Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bruna Gomes, Bernardo Sousa e claro, Cleide Maria, comemoram o Halloween. Até Bernardo Sousa testa a fantasia da diva. Vejam as imagens. Bernardo, acho que a gente devia colocar a fantasia da Cleide para ver. É na parte da frente. Vai. Você só pôs a minha cara já, assustadora. Não. Vai, vamos ver se vai ficar bom. É na frente. Deixa eu ver. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá muito, ficou bom. Bru comenta. Quando o Ber está em casa, dedica, deita assim. Juro, não aguento. Bru brinca com Bernardo. Nhaau. 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 Bernardo. Nhaau. Tua, tua, tua. Vejam as tatuagens que Bruna Gomes fez nas costas de Bernardo Sousa. E porque hoje é dia 1, soprem a canela. Aí o pessoal da astrologia, tá todo mundo falando que esse é o mês mais poderoso do ano. Então assim, galera de cowboy e peão, não sei, vamos orar, vamos manifestar coisa boa, vamos soprar a canela com tudo, vamos botar, vamos chamar um container de canela, soprar pra dentro de casa, uma coisa bem bacana desse jeito, astral lá em cima. Bruna, mas estão querendo me derrotar? Não estão, não. Aqui não há derrota. Pros meus grandes gostosos, não há. Então assim, bom mês, sofrem o estoque de canela que tiver e vamos com fé, ok? Que a vida não é um morango bacana, mas vamos com fé. Bom mês. Se gostaram, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!